Fala rapaziada, vou ver se eu gravo um vídeozinho aqui rapidinho aqui antes que o celular desligue, tá em 15%, tem 11 chumbinho aqui galera, que eu fundi ele na conquilha da CO2, né, eu vou, tá tirando aqui, deixa eu ver se vai focar, tava em 200 bar, ó, tá 100, 180 bar, não, 150, 160, 170 bar eu acho, aqui ó, beleza, eu dei 10 tiros, eu fiz um vídeo aqui, mas minha câmera desligou, e o celular também tá com a bateria baixa, eu vou ligar a câmera aqui, acho que não vai dar tempo, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, hein, meu Deus, ó, nesse quadrado de baixo aí, ó, beleza, ver se a câmera vai focar, Olha lá, o quadrado é de baixo galera, não sei se o celular vai dar conta, de filmar tudo, né, vou dar, vou dar 5 tiros rapaziada, pro celular não desligar, vou fazer uns tiros rápidos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não vai pegar lá no furo galera, porque, ai, rapaz, a formiga aqui tá, capetada, viu, pera aí, vamos ver se eu consigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 5, aí rapaziada, ó, 37 passos, vou tirar o zoom aqui, ó, E o 37 passos aqui e lá Para mim está excelente Vamos ver se o celular está gravando aqui ainda Bom O celular está gravando aqui ainda Deixa eu desligar a câmera aqui E ver se Vamos desligar Vamos ver se o celular dá conta de eu chegar lá Sem ele desligar Dá uma carreira Aí o chumbinho feito em casa Eu mesmo fiz Forminha da CO2 Eu quero ver aí o chungo no chão Se ele se expandiu Aí galera Como está na diagonal aqui Os tiros E o reboque é mole Está esfarelando o reboque Eu fiz esse outro aqui também Olha o buraco Tudo só está mirando aqui Olha o buraco que fez aqui Os 10 primeiros tiros no 200 bar Deixa eu ver se eu acho algum chungo no chão aqui Para mim ver A expansão dele Olha Maravilha Olha o outro aqui Olha o outro aqui Deixa eu ver se eu acho mais Bom galera Achei só esses dois aqui Olha Expandiu bem Está vendo Olha Você vê que é slug É isso aí rapaziada Para mim está de bom tamanho É o que eu queria Está ótimo Entendeu Esse foi o primeiro videozinho que eu estou fazendo aí O carabininha está lá embaixo Naquele toque lá Foi 37 passos Que eu dei Para mim está excelente Eu fabricando meu chumbinho em casa Para mim me divertir E tiro de espera aí Não tem como errar Beleza galera Espero que você tenha gostado do video E até o próximo E até o próximo